Oi pessoal, tudo no canal da Enfantapia e hoje eu vim aqui no Shopping Metropolitano para a aventura da árvore de Natal. Então, antes de começar a se publicar, se legal, deixe o seu like, se inscreva e aperte o seu like das notificações. Tchau! 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 são bom de arrejar em nossos lados. Por isso, mais do que nunca, devemos seguir o caminho dos tijãos e aparelhos. Até hoje, ele vai nos levar para casa, para nossa família. Ai, meu Deus, é bom. Eu sou bom, eu sou um chão arroz, que discurso comodente. Quaca acabou com o meu coração conzelado. Com licença, que ele é uma belequeta. Como vocês fazerem uma belequeta com o rei de matar? Olha só. Eu não sei se acha que esse ano vai ter Natal. Sim. Não se eu puder impedir. Não, não pode me impedir. É dor, é dor. Você acha mesmo? Ele não disse. Olha só, ele pode ter medo de você, mas eu não tenho. O que você disse? Vou acabar com o Natal. O que você disse? Eu vou acabar com o Natal. Eu vou manter o impossível e o impossível para que esse Natal não aconteça. Mas antes, eu moro em a Nóvia, não se eu não diga em troco e vou dar para os meus fãs. Porque eu vou acabar com o Natal de todos vocês. e vou acabar com o Natal. Mas aí, eu disse que às vezes eu era um café e vou acabar com o Natal. E o vídeo que és forte do meu. Eu também é patológico. E o vídeo que é o mágico. O vídeo mágico com o Natal. Seu leão, o inimigo é a pensar nos fortes Seu leão, o inimigo é o mais bom, 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 o mais bom Ai, eu tô bem, eu tô bem Leão, você não é covarde Não mesmo Não mesmo, olha só Mas eu não faço assim, sabe, esse doido em Natal, não fala o que a bruxa falou Mas a bruxa prometeu que vai acabar com o Natal Ah, meu bruxa vive com o nosso medo Se alimentarmos esse medo, ela não vence, senão ela simplesmente deixa a desistir Sim, eu sou, mas que você jura, juradinho Claro, meu chui, você não tá sozinha, meu amigo O espantário, eu e o homem de novo, estamos aqui com você Isso foi tão corajoso, entrambou de frente o pano de ginástica pareceu Sinister Aisha O que você jura, me olha só O que eu não posso ver O que eu nunca falo O sonho vai virar realidade Que leve o teu amor que levarei Sei que eu encontrarei a felicidade Alei, tua, 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 tua Nunca A luz da sua, de festa, de festa Tinha, tinha Vou pedir pra vocês, só que do Tinha Entrarem mesmo, entram na casa Vai, vai, vai O que acontece com a casa da Dorothy? O cabelo é o recito da Dorothy Ela é fofa, né? A持idão É a nossaira Fica livre, sem nunca mexer com a comida Olha a minha vida Olha a minha mãe Vem, faz Vem, faz Vem, a minha mãe Vem, faz Vem, faz Vem, faz Vem, faz Está tudo bem com vocês? 6 horas e meia depois 7 horas e meia depois 8 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 horas e meia depois